O H2002P da Vita é um headset que se destaca pela alta qualidade sonora e pelo conforto oferecido ao usuário. Ele é uma escolha popular entre gamers, streamers e profissionais que precisam de um headset confiável para trabalho e lazer. Os alto-falantes de 50mm de diâmetro e a tecnologia de cancelamento de ruído do H2002P proporcionam uma experiência sonora imersiva e envolvente. Com sensibilidade de um 0,3 dB e resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz, é possível desfrutar de uma reprodução precisa de todos os detalhes sonoros, desde graves profundos até agudos nítidos. Além da qualidade sonora, o H2002P se destaca pelo conforto. As almofadas de espuma de memória macias e respiráveis se adaptam facilmente aos contornos da cabeça e das orelhas, reduzindo a pressão e a fadiga durante longas horas de uso. O seu arco ajustável permite que o usuário encontre a posição ideal para uma experiência ainda mais confortável. Outra vantagem do H2002P é o microfone integrado com cancelamento de ruído. Ele garante uma qualidade de voz clara e cristalina, mesmo em ambientes com muito ruído externo. Além disso, o microfone pode ser ajustado facilmente para atender as necessidades do usuário. O design elegante e moderno do H2002P também é uma característica a ser destacada. Com linhas limpas e cores vibrantes, ele é uma opção estética e funcional para quem busca um headset de qualidade. Em resumo, o H2002P da Vita é um headset completo, que alia qualidade sonora, conforto e praticidade em um único produto. É ideal para gamers, streamers e profissionais que passam longas horas em uso e desejam uma experiência sonora imersiva e confortável.